Oi, gente! Tudo bem? Vocês me pediram muito e eu trouxe um tutorial de pele pra vocês. A técnica de hoje é uma pele de atendimento super resistente. Comecei limpando a pele dela com uma espuma de limpeza, com um disquinho de algodão, né? Deixa o rosto bem limpinho. Agora eu venho com um tônico. Esse é um tônico mais hidratante, ele é da Payot e ele tem vitamina C. Então, a pele dela tá um pouquinho ressecada, por isso eu tô tomando todo cuidado aqui, fazendo uma super hidratação. Vou aplicar a Bruma CL Fix, né? Que é da minha marca, vocês já sabem. Ele contém depantenol na fórmula, então é um super hidratante, umictante pra pele. Já vai dando aquele viço bonito pra pele, vim espalhando com um pincel. Aplico também nas pálpebras. Por ser líquido, a pele absorve mais rapidamente. Por conta do clima, a pele dela está bem ressecadinha. Então, eu vou vir aplicando agora o Cicaplast da La Roche-Posay, que ele é um regenerador de pele, né? É um hidratante super potente, hidratante oclusivo. Então, venho aplicando por todo o rosto dela. Se a pele da cliente é seca ou ressecada, ou está seca e ressecada, é muito importante que você capriche na hora da hidratação, pra evitar que a pele abra depois. Agora eu vou vir com a blindagem da Katarine Hill. Vou aplicar por todo o rosto dela. Tô usando um pincel do Fiber da MAC. Venho aplicando capricho bem. E o pulo do gato aqui é você secar bem esse produto no rosto, antes de vir com a aplicação da base. Vou usar a base da Revlon e um pouquinho da base da Katarine Hill. Vocês sabem que eu amo as bases da Revlon, né? Então, agora eu venho aplicando já diretamente com a esponjinha. Essa esponja é da CL Cosmetics. Um dos nossos lançamentos, ela tem esse formato em manga, né? Ela é super anatômica, então ela se encaixa em todos os cantinhos do rosto. Percebam que eu já nem uso mais pincel, eu venho aplicando a base diretamente com a esponja. De forma, eu ganho agilidade no meu atendimento e evito de ficar sujando pincéis, né? Percebam como ela encaixa perfeitamente em todos os cantinhos do rosto. Essa esponja, gente, é maravilhosa. Eu super indico pra vocês. Agora eu vou aplicar o corretivo, esse que eu tô usando também é da Revlon. É um corretivo líquido, mais hidratante também. Aplico abaixo dos olhos. A cor é exatamente na tonalidade da pele dela. Eu quero aplicar esse corretivo aqui só pra camuflar a olheira e não pra iluminar, né? Venho com a esponja dando batidinhas. Olha como essa pontinha da esponja encaixa perfeitamente abaixo dos olhos e na lateral do nariz. Facilitando a aplicação do corretivo. Agora, eu vou criar pontos de iluminação. Vou usar o corretivo da Prilheça, né? Com a Catarina e Rio. É a cor mais clara. Venho criando pontos de iluminação. Agora, com batidinhas, eu venho espalhando esse produto. Mas, percebam que é mais contido. Eu não expando muito. São batidinhas contidas, né? Eu criei alguns pontos. Eu não posso espalhar demais esse produto. Ó, agora venho dando batidinhas. Criando aqui um pontinho de iluminação. Não vai acinzentar, porque abaixo já está o corretivo que eu usei exatamente da cor da pele dela. E o segredo da pele, meus amores, é esfumar super bem as bordas. Agora, eu vou usar esse corretivo da Maquie e um pincelzinho Kabuki. Eu venho fazendo o contorno do nariz, ó. Faço um traço bem reto, saindo da pontinha da sobrancelha dela ali e subindo pro ossinho do nariz. Venho esfumando com a mão bem levinha pra tirar a marcação. E agora, eu vou aplicar esse contorno nas laterais do rosto dela. Eu sempre faço esse contorno lifting, né? Que é um pouco mais alto. Dá aquela levantada no rosto. É maravilhoso. Vou usar agora a Blushing Creme. Esse é da paletinha da Nath Capelo. Pincel da Macrylan. Venho aplicando. Percebam que eu estou usando os produtos cremosos, né? Porque confere uma maior resistência e durabilidade na maquiagem. Então, por isso eu falei pra vocês que é uma pele bem resistente. Agora, com a pele ainda molhada, eu vou aplicar iluminador. Esse que eu estou usando é da paletinha da CL Cosmetics, que é o nosso mais novo lançamento. Essa paleta vem com quatro cores de iluminadores, que atende aí peles claras, médias e escuras. Ela está com um preço super acessível, a R$ 59,90. E vocês podem adquirir no site www.cleialiller.com.br. E usando o cupom CLEIA LILLER, vocês ganham desconto. Então, está imperdível, né? Bora lá para o site. Eu deixo aqui o link abaixo do vídeo para vocês. Apliquei em cima do ossinho zigomático e depois eu vim ilustrando, ó. Fazendo movimentos de vai e vem. Agora, eu peguei essa cor um pouquinho mais clara e aplico bem no centro, tá vendo? Para criar um ponto de iluminação. Se a sua cliente não gosta de muito iluminador, você vai colocando aí na pele dela de acordo com o gosto. Agora, eu vim com a esponjinha CL Velvet, que é uma esponja de veludo. Esse veludo é importado, ela é super macia. É, venho selando a pele dela com o pó translúcido da Katarina Hill. Então, essa esponja, gente, ela é super macia. Ela dá um acabamento bem aveludado à pele. Ó, venho fazendo aqui a lateral do rosto. Olha como facilita a aplicação do pó. Essa esponjinha também é da minha marca. Ai, eu estou tão feliz, gente. Agora, vários produtinhos aí na marca para vocês. Quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês que adquirem os produtos da minha marca, que está abraçando o meu sonho. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante para mim. Muito obrigada, decoração. Agora, eu vou selar o contorno dela com o pó da MAC. E o blush que eu estou usando é esse da Poa, que é o Sweet Peach. Bem rosadinho, coisa mais linda. Para finalizar essa pele, eu vou vir com a Bruma, o CL Fix, que vocês já sabem, né? É o melhor do mundo. E olha como ficou essa pele, esse antes, esse depois. Uma pele de atendimento maravilhosa. Fiz o teste da resistência. Mostrei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai me seguir lá, que é o Cleia Lileira Oficial. E eu não sou de jogar gotinhas d'água, não. Eu já jogo logo um copo. E olha como essa pele ficou super, super resistente. Então, para atendimento, assim, gente, é o que eu cheguei de melhor técnica até agora. Façam, testem e me contem o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Comenta aqui abaixo para mim. Deixa seu like, seu comentário. E compartilha esse vídeo para me ajudar no crescimento do canal. Estamos rumo a 300 mil inscritos aqui no canal. Conto muito com o apoio de vocês. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.